Bom pessoal, muitas coisas estão passando no mundo, é uma época de muitas mudanças, neste equilíbrio de poderes a nível global, e é preciso não esquecer que a Alemanha, em 1945, lhe foi incumbido um papel, que não era necessariamente aquele que tinha a ver mais com o seu ethos, sua forma de ser, forma dos alemães serem, mas sim foi o pathos, o caminho que lhe foi atribuído pelas potências vencedoras. Se tem muita atenção nisto, estas coisas podem funcionar durante uma década, duas décadas, três décadas, mas o que é certo é que este ano, 2020, concluiu-se 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, e são três gerações, e as coisas mudam. mudam as relações internacionais pela sua própria dinâmica, pela ascensão do Oriente, da Ásia, da China, das outras potências, por uma viragem nas relações internacionais, na qual o capitalismo, que tem este ponto agora, no Covid-19, o ponto de volta, é o catalisador das mudanças, e no qual todos estes projetos, o projeto europeu em si, e com a Alemanha à cabeça, sofrem agora exatamente um abalo, um abalo, que vamos ver em que é que termina, eu julgo que as coisas não voltarão a ser como eram. O antigo status quo, nasci de 45, julgo que aqui começa a cambalear. E aqui na Alemanha, de alguma forma, eu se sinto um pouco no epicentro destas movimentações, porque Berlim, capital da Alemanha, num país que foi dividido, e que está junto há cerca de 30 anos, também é uma geração já, como é que começamos a ver, uma nova perceção, uma nova juventude, uma nova população, aqui há uma série de factores novos, migrações, e vamos ver isto um bocadinho mais detalhadamente, porque este episódio é para entender o que, porque eu mesmo quero entender, porque há coisas que ainda me escapam, o que é que significa tudo o que está a passar atualmente, e em que contexto é que há que ver as coisas. Agora vi aqui nas notícias que se está a dar agora uma importância, outra vez exagerada, quanto a mim, a este caso do envenenamento, ou pertence ao envenenamento, do Alexei Navalny na Rússia, mas porque é que eu fui transferido aqui para Berlim, eu vou pôr aqui o link de novo, desse episódio que foi feito a semana passada, mas que já se converteu num tema diplomático, num tema geopolítico, em que já se está aqui a pôr em causa a conclusão dos canais de gasodutos entre a Alemanha e a Rússia, ou seja, uma jogada maior dentro de uma mudança geopolítica, que é histórica, que agora se vê afetada e ameaçada por causa do envenenamento de um opositor que é transferido para a Alemanha, tudo isto insere-se no que se está a passar, e o que eu queria vir aqui falar era da demonstração que teve lugar, mais concretamente no fim de semana passado, na qual eu estive presente, fui lá ver, tenho carteira de jornalista, fui lá ver o que é que estava a passar, porque eu queria saber, fui ver com os meus olhos e ter uma percepção mais clara do que é que aquilo corresponde. Não fiquei muito surpreendido, depois já tinha uma ideia bastante concreta, mas ficou corroborada a ideia de que eu tinha, e já lá vamos, já lá vamos, porque há que falar de tudo isto, mas pôr isto num contexto. Então, o que eu acho realmente é que se está assistindo aqui em um ano algo novo, está nascendo algo novo, porque é Berlim, é a capital da Alemanha, há desde há uns 4, 5 anos já, que já se vinham havendo movimentações, bastante descontentes com a classe política em geral, com toda a classe política, quando foram estas primeiras grandes ondas de migrações e houve aquelas demonstrações em Tresden, que é um lugar também bastante simbólico, e aí já se viu que, claro, movimentações de 20 mil, 30 mil pessoas que não correspondiam àquela ideia que se fazia do que seria a extrema-direita, porque, na realidade, isto não é a extrema-direita, isto é gente, é o povo, é o povo alemão que está aí e, ainda por cima, vem pelo lado da ala direita e também vem pelo lado da ala esquerda, e com uma série de movimentos bastante, uma amálgama de tendências muito disparas. O que é certo é que, hoje em dia, no ano de 2020, uma demonstração, como foi a que houve aqui em Berlim no último sábado, nós vemos pessoas com as bandeiras do Império Alemão, que, durante muito tempo, eram só ousadas por não-nazis, porque não podem ousar sempre os nazis, então ousavam aquela bandeira, mas que, na realidade, é uma bandeira histórica, que faz parte da história da Alemanha, e que estava sendo monopolizada e manipulada por um grupo, e agora ficou popularizada. Nesta demonstração, que teve 50 mil demonstrantes, ou mais, vimos muita gente, e eu vi ali muita gente que não tem nada a ver com a extrema-direita, com a bandeira do Império Alemão, muita gente, inclusive uma família que tinha um miúdo adotado, mulato, africano, que estavam com a bandeira da... Portanto, isto é tudo novo. Isto há 5 anos atrás, 6 anos, há 10 anos, nem pensar uma coisa, alguém apareceu com uma bandeira destas no meio de gente, assim, liberal, havia ali muito ecologista dos verdes, daqueles que vivem no campo, daqueles que não tomam vacinas, aquilo ali, e se fosse há 10 anos atrás, era pancadaria garantida. E agora, o que se nota é que há uma junção de ideias, não se sabe muito bem para que lado é que isto vai, mas o que é certo é que eu acho que isto vai-se substanciar em algo mais concreto, em algum movimento, porque agora existe o organizador, é o tal Verne Denkan 711, que é de Stuttgart, salvo erro, que já vem de outras movimentações, que acho que era contra a autostrada, há uns anos atrás, mas, que é o que vê a Redenkan, quer dizer mesmo, pensar transversalmente, ultrapassar esta coisa de esquerda e de direita, mas, para além desse movimento, quer dizer, ali congregou-se gente de todo o género, todos os tipos de yoga, hippies, do Hare Krishna, que faziam, estavam lá a dançar, e ao lado passando tipos do leste da Alemanha, com tatuagens, havia de tudo, mas esses movimentos, assim, mais radicais, ou mais marginais, porque não houve nenhum problema, nenhum problema entre eles, entre ninguém, eram uma minoria, na realidade, porque a maioria das pessoas que lá estavam eram gente normal, famílias com crianças, gente de classe média, de meia-idade, de 40, 50, 60 anos, mas, por acaso, tive piada que estive a falar com pessoas daqui de Berlim, amigos, normais, com quem eu estava a falar, e perguntaram-me, mas porquê que foste lá, porquê que foste lá, e disse, porque sou jornalista, tenho cartário de jornalista, e queria saber o que era, e disse, ah, mas aquilo é tudo louco, e disse, olha, e fui para lá, para não fazer a figura que estás a fazer, porque tu acreditas no que diste a televisão, que escolhe os 3 ou 4, a meio de 50 mil, 3 ou 4 mais maluquinhos, porque também os havia, e deixam de transpassar uma ideia que tem pouco ou nada a ver com a realidade, e exatamente por causa disso, que fui lá, e digo, vai lá também, quando houver mais uma demonstração, para ficares com uma ideia mais concreta do que aquele movimento, eu sabia que havia manipulação, sabia que o regime, que está a entrar numa fase de decomposição, na realidade, porque eles têm medo que apareçam novos partidos, novos movimentos, novas ideias, portanto, esta elite globalista, na realidade, que foi o sustentáculo dos últimos 75 anos, vê que está chegando uma época de mudança grande, e isto é normal, são 75 anos desde 45, vai haver uma mudança, pode ser dentro de 5 anos, pode ser dentro de 2, pode ser ao virar da esquina, mas o que é certo, é que as coisas estão mudando, e está aí algo, já palpável, visível, 50 mil pessoas no dia 1 de agosto, 50 mil pessoas agora, no dia 29 de agosto, outra vez, e claro, houve ali cargas policiais, que é uma coisa também muito interessante, de ver, porque já também demonstra, uma deriva autoritária, no mês de todo, no mandato da Frau Merkel, e vi pessoas a ser detidas, por razão nenhuma, só por estarem no lugar errado, e se provavelmente, só por razões políticas, é de referir que aqui, o senador de Berlim, que é do SPD, o tal Geisel, tinha, tinha proibido a marcha, mas depois, houve um tribunal que, deixou para trás, num dia anterior, ou dois dias antes, portanto, aqui, a polícia estava obedecendo a indicações do Senado de Berlim, portanto, havia ali polícias sem nomes, sem números, como uma brigada especial que não usa números, não identificados, isto é uma coisa em democracia muito contestável, o que é certo é que detiveram 300 pessoas, identificaram 300 pessoas, por desobediência, quando houve ali, houve ali uma coisa arbitrária de violência, há muitos vídeos aí na internet de violência despropositada, sobre mulheres, sobre, inclusivamente, uma mulher grávida, violência quase gratuita, e, 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 não vou pôr aqui a culpa na polícia, mas, eu estava ali, obedecendo a ordens políticas de irem em cima de uma determinada ideologia ou de alguém que eles julgam ontem, ali é um, uma, umas guerras de bastidores que denotam insegurança da parte do SPD aqui em Berlim. Por outro lado, há uma série de novos atores de, nestas movimentações, e o que é interessante é ver que muitos deles já são filhos de imigrantes nascidos na Alemanha. Ao tal Atila Hilderman, o tal chefe vegano, o cozinheiro do vegano, Atila Hilderman, foi detido desta vez, que ele é, eu não sei, ele é adotado, ele acho que é turco de nascença, vou ver se encontra aqui o vídeo onde é que ele é batido, ele faz assim umas críticas, alguma coisa, críticas de Rockefeller, Rothschild, Soros, Bill Gates, é uma coisa, no campo da grande conspiração política e económica, ele diz umas coisas que têm razão, mas é um tipo que gosta também de dar-me nas vistas, e vai com a bandeira do Império, e foi detido também, assim, de uma forma um pouco, porque é que estão a deter o tipo de ele estar aqui a falar um manga-forno, mais nada. Ao fim e ao cabo, acabam por lhes dar importância, porque eu não conhecia este chefe de cozinha de vegano, e agora é um dos símbolos do nacionalismo, mas é do nacionalismo este libertário, pois lá há muita gente nascida que é filho de imigrantes, pois tu tens aqui um outro dos organizadores, o Ken FM, o Ken Epson, que é também do mundo da geopolítica e de um pouco libertário, muito crítico, da base de Rammstein, da presença americana na Alemanha, ele é filho de iraniano e mãe alemã, o Ken Epson é um dos... Depois tinhas o Ksavian Haidu, que ele acho que não esteve nesta demonstração, não sabia falar, mas ele é muito falado nestas... e está muito ligado a movimentações na ala direita, Ksavian Haidu, acho que é de mãe indiana, é um cantor de música romântica, é um ídolo das miúdas, também está muito nestas demonstrações, portanto, depois também do lado esquerdo tens a Sarah Wagenknecht, que é uma mulher muito... tem muito em conta, porque esta mulher vai dar que falar, que é muito inteligente, e veio dos D-Link, mas agora fez um novo partido, que é o Alvestein, que é o Levantar-se, que é de mãe alemã e pai iraniano, também, que é casada, atualmente, com o Lafontaine, que foi ministro no SPD, e que depois mudou para o D-Link, também, que está nestas... não esteve na demonstração, ela é muito cautelosa, não esteve nesta demonstração, mas, publicamente, mantém-se, dá muita... muito apoio e compreensão a estas movimentações, porque dizem que isto aqui, o que se trata é de uma viragem, é uma viragem contra as classes estabelecidas, contra esta ideia da Alemanha dentro da NATO jogar o papel que jogou, e... e estamos a ver isso, agora, com o tema do Navalny, que já foi falado aqui da outra vez, e estamos a ver com o tema da mudança das tropas da Alemanha para a Polónia, os temas que estão passados geopolíticos na Bielorússia, e, então, tudo isto obedece a uma... algo que está mudando na sociedade, no núcleo da sociedade alemana, classe média, as pessoas que ouviram naquela demonstração é que são classe média, se fosse algum ouvir para defini-las, o único ponto que havia ali em comum era classe média, porque havia pretos, havia brancos, havia mestiços, havia asiáticos, havia alemães, a grande maioria eram alemães, obviamente estamos na Alemanha, mas ali havia uma amálgama de gente muito diversa, da qual a única coisa que se pode dizer é que fosse em classe média, e que parece que ali há uma insatisfação muito grande com a classe política e uma apreciação de que a atual classe política e o tal status quo não é capaz de... Há um encarecimento da vida, eu falo aqui de Berlim, por exemplo, cheguei aqui há 11 anos, era uma cidade que se chamava que era arm, aba sexy, ou seja, era pobre, mas era sexy e então ainda estava naquela reconstrução da reunificação de Berlim Leste e havia coisas que eram baratas, era uma cidade que era barata, hoje em dia é uma cidade cara, feita para gente rica, cada vez mais vai ser assim. Então há aqui uma classe média perdendo a sua qualidade, um encarecimento, uma proletarização das classes médias, há um sentimento de insegurança com as migrações descontroladas que começaram com estes mesmos governos que são da direita ainda por cima, ou seja, e aqui então há gente que vem da esquerda, que vem das aulas mais reticais da direita que não tiveram espaço durante os últimos anos e que também fazem parte deste movimento, mas nisso que eu diria que são muito importantes, nem são maioritárias, são uma parte, mas é uma parte que está, que é aceite neste diálogo, nesta coisa que está nascer nova aqui na Alemanha e mais concretamente em Berlim, que é onde tem tido palco, essas demonstrações começaram logo no princípio, lá para Abril, ali no Cinema Babilône, aqui também no Mita, eram demonstrações mais pequenas, mas depois foram crescendo e agora, claro, demonstrações 50 mil pessoas, então já demonstram aqui uma clara, uma clara mudança em tudo isto e agora, em que é que isto se vai incorporar, em que é num partido político, eu não sei, mas os partidos políticos que derem ouvidos a este clamor são os que vão receber e um deles diz o que vai ser a AFD, que também não teve representada, não teve representada oficialmente, mas sabemos que ali há muita daquelas pessoas que votam na AFD, que é um partido que surgia aí há 4, 5 anos e tem agora uma série de deputados, mas também da ala esquerda se souberem e se deixarem de lado o politicamente correto e falarem dos temas concretos, também vão ser, vão ter uma, vão fazer parte deste grande movimento que está nascendo. Bom, vamos ver, porque isto ainda vai nos trazer muitas coisas, tenho certeza que nos próximos anos muitas coisas aqui vão passar em Berlim do ponto de vista político, ideológico, do ponto de vista do partidário, parlamentar, mas também geopolítico. Havia muitas bandeiras da Rússia, muitas bandeiras dos Estados Unidos, havia esta ideia de que Putin e Trump vão fazer um acordo e vão se entender e isto vai, vamos acabar com as armas nucleares, oxalá que assim fosse, mas um pacto entre a Rússia e os Estados Unidos obviamente é desejável, mas o que é mais, o que eu acho que é mais, que é mais realista de que a Alemanha e a Rússia se entendam, porque aqui no mesmo espaço europeu isto exige-se. e agora temos este tema aqui do Navalny que já se dá a falar de acabar com o Nord Stream 2, vamos ver, está tudo inserido na mesma lógica, ou seja, Berlim está no mapa, tem um papel central entre esta coisa dos equipos de poder atlântico, britânico e americano, ou ir ao asiático com a China, com a Rússia e com provavelmente a França juntar-se a esta massa, vamos ver, vamos ver o que é que se passa.